Oi gente, tem barbante aí? Gente, esse aqui é mais um vlog de encomenda pronta, onde eu vou fazendo, conforme as minhas encomendas vão ficando prontas, eu faço um vídeo curtinho mostrando pra vocês, falando das cores, qual barbante usei, né, dou algumas dicas, e daí quando eu tenho vários vídeos já prontos, eu junto tudo num vídeo só e venho aqui mostrar pra vocês, pra vocês assim, quem sabe, né, se inspirar nas cores e até nos modelos que tá mais vendendo no momento. Vou iniciar então com esse jogo americano em ponto pipoca com um coraçãozinho, esse é o mesmo que eu mostrei pra vocês a produção e os modelinhos que eu tava tentando fazer, né, e gostei bastante do resultado, eu realmente aumentei, tinha 17 pontos, eu aumentei pra 18 e ficou bem legal, coloquei aqui, ó, a minha ideia inicial quando eu criei era montar assim mesinha de café, e olha que fofo que fica, dá tanto pra montar desse lado, coloquei aqui a jarrinha pra combinar com a garrafa térmica, né, pra combinar com o coraçãozinho, e eu achei que ficou bem fofo. Ficaram todos, é, é todos o mesmo modelo, né, são 4 unidades, e pra vocês terem uma base assim do valor, eu cobri nesse daqui 25 reais, mas os próximos que eu fizer, eu pretendo cobrar 30, gente, porque ele vai bastante barbante, 1kg de barbante deu pra fazer só 4, sobrou um pouquinho do barbante branco, né, eu usei 1kg do branco e bem pouquinho do rosa, mas aí a gente tem que contar assim, pra fazer um kit desse aqui com 4 peças, eu precisaria sim de 1kg de barbante pra fazer as 4 peças, então, sobra um pouquinho, sobra, mas não dá pra fazer 1 quinto, então, 30 reais eu acho que tá um preço assim, dentro da média, e se por acaso a cliente não interessar, achar caro, daí ela compra outro modelo, porque é bem trabalhosinho, sabe, não é uma coisa que dá pra você fazer vários no dia, não, consegui fazer 3 num dia, mas mesmo assim, foi, primeiro passei 2 dias entendendo como é que fazia, pra poder pegar o pique ali, aí no segundo dia, no terceiro, aliás, né, eu consegui fazer 3, mas foi complicadinho, eu acho que se a gente pegar pra fazer vários seguidos no mesmo modelo, aí você consegue, assim, entrar no embalo, né, pegar o embalo, mas no começo, assim, é bem demoradinho, ainda não tem o passo a passo, mas assim que tiver, eu vou colocar pra vocês, tá, então, se inscreve no canal, e fica de olho aí, que eu tô com bastante planos aqui pro vídeo, pro canal, mas eu tô aos pouquinhos, assim, aprendendo a mexer, gente, aqui no YouTube, e aos pouquinhos mesmo, quando a gente pensa que entendeu alguma coisa, vai ver lá, não foi nada daquilo, então, né, na medida do possível, vai ter passo a passo de todas as coisas que eu mostrar pra vocês, enquanto isso, acompanha os outros vídeos, que tem bastante vídeo aqui, tô tentando pôr vídeo todo dia, vamos lá, É, olha só, é o ponto pipoca, eu ainda quero melhorar, tá, esse modelo, então, talvez demore um pouquinho a videoaula, porque eu acho que eu sou muito exigente com as coisas, preciso melhorar essa minha exigência, mas enfim, olha só, pontinho pipoca, utilizei o coraçãozinho maior, eu tinha mostrado no outro vídeo, né, o coração, que no começo eu tava fazendo um coraçãozinho pequeno, aí eu modifiquei, criei esse coraçãozinho aqui, e achei que ele ficou bem mais bonitinho, mas com cara de coração delicado, né, e daí ele tem 18 pontos pipoca de comprimento por 13 de altura, aí eu achei que ficou um tamanho legal, tanto pra pôr assim, ó, uma mesinha de café, olha que fofinho que fica, dá pra pôr um na frente do outro, né, o joguinho americano, as quatro, né, quatro na mesa, assim, vai ficar bem legal, e tanto pra prato também, que o tamanho aqui ficou uma largura legal pra colocar o prato raso. Ficou, gente, com 38 de comprimento por 28 de largura, entre 28 e 29 centímetros, o tamanho ficou bem legal, dá pra montar assim, eu, quando criei o modelo, eu tava mais pensando em mesinha de café da manhã, porque eu acho que fica bem bonitinho assim, ó, mas a pessoa pode usar pro que ela quiser, né, achei que ficou bem legal, bem gostosinho, ainda não tá arrematado, ó, mas eu queria mostrar, porque já já vou embalar, e como eu disse lá no vídeo, dá pra usar frente e verso, olha, no lado direito vai ficar o ponto pipoca, e no avesso fica assim, olha que legal, ó, fica todo os quadradinhos, eu achei que ficou bem bonitinho, aqui quando arrematar, ó, e também tem pouco arremate, ó, se você fizer só um coraçãozinho em uma cor, vai ficar fácil de arrematar, e ele fica bem retinho, né, tanto na mesa, quanto no, tanto no direito, quanto do avesso, olha só, tá bem fofinho, comenta aí se vocês gostaram, assiste os outros vídeos que eu vou mostrando aqui, né, com as encomendas prontas, e não esquece, gente, de curtir, tá bom? Bora pro próximo. Oi, gente, mais uma encomenda pronta, esse aqui é o mini suplá primavera, tá, ele, fiz ele em cru, com bordinha azul, é, rosa bebê, e ele ficou super delicadinho, gente, tirei algumas fotos pra colocar lá no meu Instagram, né, mas eu amo essa combinação, assim, de cru com outra cor, eu acho que ele fica assim, bem neutro, e não, não ofusca tanto, né, porque o branco fica lindo, mas eu já fico com aquela impressãozinha que o branco vai sujar mais, né, então, o cru, assim, é um coringa, combina com todos. Esse aqui é o suplá mini primavera, já tem o passo a passo no canal, e ele tem 27cm, varia entre 27 e 28, dependendo do fio que a gente tá utilizando, mas, gente, esse aqui é o campeão de vendas, e dá, por ele ser pequenininho, dá pra vender numa, num precinho, assim, bem, né, que atrai bastante cliente. Então, a partir desse daqui, aparece mais gente pra comprar outros modelos, ou tamanhos maiores, eu faço ele com 40, com 37, e esse daqui, que é o de 27cm. Encomenda pronta, gente, esse aqui são seis mini primaveras de 27cm, e esse é ideal pra xícara de chá e pra prato de sobremesa. Eu trouxe aqui pra mostrar pra vocês como fica bonitinho, olha, só com o prato de sobremesa, aparece só as pétalas, fica certinho, olha, uma pétalazinha aparecendo a parte rosa, a branca e a cinza, olha, fica bem delicadinho. E fica legal também pra você usar só com a xícara de, o pires, né, e a xícara, olha, cobre todinho o centro, e olha que chan que dá, né, dá um destaque super bonitinho. Então, bora pra próxima encomenda. Encomenda pronta, gente, são quatro suplás primavera, medindo 37cm, e eu utilizei o branco, o rosa e o verde água. Esse modelinho aqui é legal porque você pode utilizar aquelas sobrinhas de barbante, por exemplo, o verde água que eu tô usando aqui era uma sobrinha que eu tinha, e que eu fui fazendo o teste pra ver o quanto que dava, e você já vai eliminando aos pouquinhos, né, eu achei que fica muito bonita essa combinação e sequência de cores. O legal de fazer a base sempre branca é porque você economiza nos coloridos. Então, você compra aí vários brancos, faz várias bases, e você já consegue deixar adiantada essa encomenda. Alguém pediu, ah, eu quero azul com branco, aí você só vai precisar fazer esse, o bico pétala. De resto, já vai tá tudo adiantado, não é legal? Então, você pode comprar o branco, fazer várias bases, deixa lá 12 bases prontas. Então, independente da encomenda que a pessoa fizer, você já utiliza aquelas que tão adiantadas, né, porque o centro vai ser sempre igual. Ao contrário de quando a cliente pega, não, eu quero todo rosa com o biquinho verde, por exemplo, você vai ter que fazer do zero. Mas faz aí pra vocês verem a base toda branca, e o que vai mudar vai ser somente a finalização. Então, bora pra próxima encomenda. Prontinho, gente, então tá aqui o 6, ó, prontinho. Esse aqui é o mini de 27cm. Ele fica entre 27 e 28, vai depender do seu ponto aí. Eu usei o barbante 8, tá? Então, se você fizer com o barbante 6, acredito que vai ficar um pouquinho menor, mas faz o teste aí, tá? Eu peguei aqui um pratinho de sobremesa pra vocês verem como fica legal com o pratinho, ó. Fica certinho, fica bem... Só aparecendo as pétalazinhas, como se fosse uma flor. Então, cabe aqui o prato de sobremesa, coloca a colherinha aqui, ó, e forma uma mesinha bem bonitinha, imagina. Vários pratos, todos com esse contorninho assim, fofinho, colorido, né? E aqui dá pra brincar com as cores, né, gente? Você pode ir fazendo nas cores que você quiser, que vai ficando bem legal. Olha só, então aqui com o prato de sobremesa, só pra vocês terem uma noção do tamanho que fica, né? E eu peguei também a xícara de... o píris de chá e a xícara, pra vocês verem. Ele fecha todinho esse centro aqui em azul, né? Com o detalhe branco, olha só. Fica bem bonitinho. Dá certinho, daí aqui fica com folga. Esse aqui é o píris maior, tá? O de chá mesmo. Dá pra fazer com o de café também, daí sobra bastante espaço, mas o ideal é pra de chá, que eu acho que ele encaixa perfeitamente, assim, fica bem bonitinho. Então, dá pra fazer uma mesinha assim, olha só. Ainda não arrematei, né? Deixa pra arrematar tudo no final, toda vez. Esse aqui dá uma preguicinha de arrematar, olha só. Né? Muito fio pra arrematar. Então, a gente esconde aqui só pra gravar o vídeo. Depois já arremata e embala, né? Tudo de uma vez. Olha, gente. Que bonitinho. Pra fazer assim, colocar o prato nenhum. Aqui, normalmente, gente, quem me acompanha no Instagram, quem não acompanha ainda, dá uma olhadinha lá, né? Mas quem me acompanha vai ver que eu sempre coloco a xícara de café, né? Ou de chá. E eu uso um pra colocar o bule, a garrafa térmica. Eu acho que fica bem bonitinho. E também dá pra pôr assim, que nem aqui, o pratinho de sobremesa com pão de queijo, com coisinhas assim que você vai servir, né? Comenta aí o que vocês acharam, tá? Depois dá uma olhadinha no passo a passo. Eu vou fazer uma encomenda enorme com essas cores. Vai ter três tamanhos. Vai ter o suplá de 27cm, o de 37cm e o de 40cm. Aí eu vou mostrar todos juntos pra vocês. Pra vocês verem aquele colorido todo. Uma mega encomenda mesmo. Então, se inscreve no canal pra vocês verem a notificação e sempre assistir o vídeo assim que eu postar. Curte o vídeo, gente, pra ajudar. Porque eu vejo que muita gente assiste e a maioria não curte, não sei porquê. Então, lembra de curtir e não esquece não, tá bom? E bom crochê! Clica aqui pra se inscrever no canal. E clica aqui pra ver o passo a passo e mais vídeos que eu vou sempre disponibilizando aqui no canal. Bom crochê!